Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar, eu vi duas mulher botando aranha pra brigar Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu e nem a minha cobra entendeu Como é que pode, duas aranhas se esfregando, eu tô sabendo Alguma coisa tá faltando, é a minha cobra, cobra criada A minha cobra, cobra criada Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação o que essas aranhas estão fazendo além do chão Uma em cima e a outra embaixo E a cobra perguntando onde é que eu me encaixo A minha cobra, cobra criada A minha cobra, cobra criada Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Soltei a cobra e ela foi direto para o meio das aranha Para mostrar como é que eu me encaixo Para mostrar como é que é certo Cobra com aranha é que dá pé Aranha com aranha sempre deu em jacaré É a minha cobra, vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer comer sua aranha Vem cá, mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha O rock das aranhas É o rock das aranhas É o rock das aranhas É o rock das aranhas Vem cá, mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Vem cá, mulher, deixa de manhã Minha cobra quer comer sua aranha Essa é uma versão minha, não tem nada a ver com a original.